O Valter, mas o... o Braulio então te agrediu antes de você reagir? E por que que ele te agrediu? Filmes da mulher dele? Da ex-mulher, não é mulher dele? Ex-mulher? Faz um ano que a gente tava na igreja E você não saia com ela, nem... nunca deu uma cantada nela, nem nada? Mesmo, mesmo? Só uma vez, só aquela que eu saio com ela Você saiu uma vez com ela? Só uma vez Mas ela é ex-mulher dele? É ex-mulher E aí ele soube e foi tirar essa situação com você? Foi E aí... E aí ele atirou o... Ele atirou, ele pegou o facão e deu na tua foto E quanto tempo depois você matou ele? No dia No dia mesmo? Não 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 Facão mesmo? É Você acertou a facada aonde? No pescoço E o outro rapaz que te ajudou a enterrar? O outro estava lá pra lá pra lá pra lá pra cá Quantas facadas você deu? Foi três Três facadas? É Todas lá no pescoço? É A gente acertou o rosto E aí você enterrou ele no canavial? Não foi eu que enterrou Não? Não Quem enterrou no canavial foi o... Claudinho? Você deixou lá perto do barraco de você? Não, eu moro aqui mesmo. Você não mora lá no barraco? Não, não, é ele que mora lá. Você trabalha no que aqui? Atar papelão. E ele também catava papelão? Não, ele morava lá. Mas ele também catava papelão? Não, eu trabalhava no lixão. No lixão? E você se conheceu aqui da cidade, então? Sim, senhor. Dos botecos da cidade? Sim. E você usa que tipo de droga? Eu uso bergupim e com maconha. Há muito tempo você usa maconha? Há muito tempo, senhor. Você tem vinte e seis anos aí? Vinte e sete. Vinte e sete? Sim. Você usa maconha desde quando? Desde dezesseis. Dezessete anos. E depois que você matou, você deixou o corpo lá por uns dias e depois o outro cara foi ele? Sim, senhor. Foi plantar ele lá escondido? Sim, senhor. Está arrependido? Sim, senhor. Se pudesse voltar no tempo, você teria evitado matar o cara? Diria, sim, senhor. E a ex-mulher dele, você tem visto? Está arrependido com papelão aqui na boca. Mas você não saiu mais com ela? Não, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.